Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Então agora eu convido o Sebastião, que ele vai explicar para nós aqui tudo o que a gente leu. É uma alegria imensa voltar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. E falar de autocura para nós não é coisa muito difícil. Basta vocês perceberem que, para chegar a isto, nós estudamos mais de 600 livros para fazer um manual. Mas, às vezes, com uma palavra só, resolve-se o problema. Depois que eu escrevi o livro, eu percebi isto. Basta amar. Porque encontramos em Joana de Ângeles, na obra Garimpos de Amor, quando amamos, a cura acontece naturalmente. Não precisamos fazer mais nada. Mas não estamos falando de amor, no sentido que nós vemos, na maioria das vezes. Mas, sim, de amor incondicional. Mas, uma das frases do livro, uma pequena síntese, Ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. E eu tentei até justificar o meu estado enfermiço, quando fora desenganado pela medicina do plano físico, e até certo ponto pela medicina espiritual, porque eu pensei que, no plano físico, eu poderia comprar a cura. E o máximo que consegui, em algumas situações, foi o alívio de alguns efeitos. E eu tentei comprar também a cura espiritual, mas, nas obras de André Luiz, em especial, a assistência espiritual também é externa. A cura vai depender de uma postura de mudança interna, até porque não achei, em parte alguma, que Deus criou doenças. Nós as criamos. Como nós já passamos no início, uma receitinha para quem quer adoecer, não foi isto? Agora, vamos tentar inverter a ordem para quem deseja curar-se. Porque não é difícil curar-se, difícil é adoecer. Porque eu levei alguns milênios para chegar à destruição do meu universo mental, perispiritual e físico. Porque eles foram quase totalmente destruídos. Agora, para construir, não é tão difícil. Porque um só pensamento conecta-se com todo o cosmos. Imagina a dimensão do cosmos. Se quiser ter uma ideia, como eu disse as outras vezes, uma só dimensão, das infinitas, creio eu, dentro dela, os universos são infinitos. Segundo Stephen Hawking. Num universo, de 120 a 200 bilhões de galáxias. numa galáxia como a nossa, a Via Láctea, de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E um só pensamento, segundo Allan Kardec, conforme a Revista Espírita, Obras Póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me conecto com todas as minhas vivências. Com todos os seres dentro de um mundo, e com todos os seres em todos os mundos. Ele até nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. Mas eu fico bem à vontade quando eu falo de Allan Kardec, não só por ele ser um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, na visão de Emmanuel, na obra A Caminha da Luz. Não só por a tarefa mais complexa ser colocada em suas mãos, a de organizar o que for acodificado pelo Espírito da Verdade. Mas principalmente por dizer-nos que a doutrina dos Espíritos é eterna. Não começou com ele, não é obra de um homem só, e é uma lei da natureza. E ele próprio não cansava de se esforçar, como ele informa-nos na questão 222 do Livro dos Espíritos, para mostrar que ela não existe por completa em parte alguma, que existe desde a mais remota antiguidade, uma lei da natureza. E quando analisamos a trajetória desse Espírito, que estudou matemática, química, física, biologia, anatomia, fisiologia, foi médico, clinicou, e chegou à conclusão que se o médico soubesse, ele curaria os seus pacientes com as palavras. Isso está na Gênesis, no capítulo 14. Se ele soubesse o valor do magnetismo das palavras, que tem o poder para interferir no físico e no moral de quem ouve. Se entendermos que nós, segundo Kardec, somos uma fração da consciência que damos o nome de Espírito, com E maiúsculo, Espírito esse que, segundo Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, tem quase a idade do universo. Alguém sabe a idade do universo? Será que os internautas sabem? A quem agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos conectados? E eu pensei que ela estava falando do Big Bang. Segundo a teoria, 13 a 15 bilhões de anos. Mas ela não disse que era esse o universo do Big Bang, até porque essa teoria já foi ultrapassada por Stephen Hawking há bem mais de uma década. E ela segue dizendo que o nosso corpo biológico tem mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Para quem acreditasse que ela estava falando do Big Bang. E estuda mais um pouco e chega à conclusão que o nosso cérebro físico, principalmente o neocórtex, a parte mais nobre, tem mais de 500 milhões de anos que foi começada a sua estruturação para governarmos mais adequadamente o corpo. E a inteligência que seria o software para gerenciar esse hardware divino, nós já estamos usando, segundo Joana, há mais de 200 mil anos. E a razão, ainda segundo a mentora, mais de 10 mil anos para entendermos melhor a inteligência, operarmos melhor o nosso cérebro e governar melhor o nosso corpo. mas eu ainda não compreendo um dos átomos que participa de uma das moléculas do meu sangue, por exemplo, na estrutura de uma célula, que só uma célula tem mais de 280 milhões de moléculas. E um átomo é um aglomerado de forças vivas e Allan Kardec, por ter estudado química, física, matemática e outras ciências correlatas, chegou à conclusão que não só podemos criar os átomos, mas pelo nosso mecanismo mental gerenciado pela vontade e, ao mesmo tempo, organizado pelo pensamento, as energias do nosso corpo biológico, segundo ele, se renova na sua totalidade em dois meses, sem a nossa interferência direta. Segundo Camille Flammarion, isso na Revista Espírita de 1864, no mês de junho, Camille Flammarion na obra Deus na Natureza, o energismo do corpo se renovaria em alguns meses, que pode ser dois ou mais. A ciência acadêmica narra que o nosso corpo se renova ou todo o energismo do corpo se renova, inclusindo, atualmente, as células nervosas, que antigamente não se admitia a possibilidade, em 53 semanas, um ano e um mês. O máximo que levaríamos para curar-nos ou reconstruir o nosso corpo na totalidade seria um ano e um mês. até porque eu não consegui, conforme eu comecei a dizer, mais do que um alívio em alguns efeitos quando busquei esse alívio na alopatia, por exemplo. Por mais respeito que temos à medicina, ela não cura as causas, a medicina alopática, mas sim alivia os efeitos, que já é muito nobre. e por mais que estirpem os órgãos, não vai nos isentar da mudança comportamental. E várias medicinas, ou melhor, várias terapêuticas alternativas, propõe-nos alívios também no físico e até certo ponto no campo emocional, psíquico, mas não passam de alívios momentâneos. A causa, nem a medicina espiritual, conforme eu comecei a dizer com o André Luiz, porque está em Missionários da Luz, a nossa assistência é externa. A mudança interna ou a cura real depende de cada um. Sabemos que a enfermidade, a parasitose espiritual que chamamos de obsessão, que foi classificada pela Organização Mundial de Saúde e tem um CID, tem um código, para chegarmos à cura dessa que é a pior de todas as enfermidades, segundo André Luiz no capítulo 18 da obra citada, Missionários da Luz, somente o doente transformado voluntariamente por vontade própria a tomar a decisão em médico de si mesmo pode atingir a cura real. E quando estudamos Kardec, principalmente na Revista Espírita de 1862, mês de dezembro, pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. Quem as tem? Porque são elas que atraem eles. E conforme vocês ouviram na leitura, existem princípios, leis, tanto no universo minúsculo, quanto no universo macrocósmico. As leis são as mesmas. Dirige um homem o seu pensamento para a ideia de doença, logo a moléstia lhe atende com todas as características dos moldes mentais estruturados pelo pensamento. Normalmente, quando adoecemos, nós falamos mais da doença do que da cura. isso é um mecanismo quase natural no ser humano. E todas as coisas que nós mencionamos, como se não quiséssemos, só de falar, nós já estamos construindo. Então, se eu quero a cura, por que não pensar nela? Porque, segundo o doutor de Pax Chopra, na obra Conexão Saúde, um único movimento da mente ou o mais discreto pensamento para ser mais exato, ele provoca bilhões de transformações no cenário mental e transfere bilhões de informações para o nosso universo físico em milésimo de segundo. Eu vou bem na câmera lenta para ver se a coisa fica bem didática, compreensível e bem palpável. Mas, antes, eu vou perguntar algumas coisas a vocês e conforme as respostas eu posso ir caminhando por outros caminhos se for o caso a depender das respostas. Vocês acreditam porque eu não acredito no que eu vou perguntar para você e nenhuma das quatro coisas que eu vou perguntar. Mas, se vocês acreditarem a depender da vibração que chegar até a minha pessoa eu posso mudar de ideia até o final da palestra. Vocês acreditam em Deus? Na preexistência e sobrevivência do ser? Que são deuses também? Eu vou deixar até a quarta pergunta para depois. Eu não acredito. Eu tenho certeza. Porque, às vezes, a gente acredita quando a prova chega até nós, a gente desacredita e ainda fica meio de ponta com Deus, como a gente fala lá em Minas Gerais. E, dentro desses itens, vocês fazem o que amam ou amam o que fazem? Então, pode ser qualquer coisa. Então, você já pode convidá-la para limpar os banheiros se não aparecer o responsável porque ela ama o que faz. Porque aí é fácil. Qualquer coisa que aparecer está valendo. Não é isto? Aí é moleza. Porque a maioria de nós queremos fazer o que amamos, o que é fácil fazer. Por isso que Jesus disse-nos amar os que nos amam que recompensa teremos? Não fazemos ginástica moral alguma, segundo Kardec. Por exemplo, mais duas perguntinhas só e depois eu paro por enquanto, mas tem 72 ainda que eu desejo fazer até no final. Dentre vocês, quem ama cozinhar? Fazendo com amor. e normalmente nós que amamos cozinhar ficamos muito felizes quando as pessoas comem e de preferência muito, não é isto? E já é um equívoco de nossa parte, não é verdade? Porque comer muito não significa alimentar. Alimentar com a quantidade X não significa se nutrir. E nutrir-se não significa que nós vamos transformar todos esses elementos em partes integrantes da nossa consciência. Porque essa é a destinação dos alimentos. E quem ama comer? e até tem alguns que nem comem mais porque nem levantaram a mão. Porque se não tivesse quem ama comer, para que fazermos com amor ou confeccionarmos com amor o alimento? Sabemos que o alimento que necessitamos para viver fisicamente mais de 70% em alguns casos como espíritos como Madre Tereja de Calcutá chegou a quase 100% porque elas só tomavam uma xícara de água por semana e não tinha mais alimentos sólidos. O restante vinha do ar e de outras fontes como a luz, a água do banho e sabemos desses mais de 70% em torno de 75% nós extraímos do ar em média 10% canalizamos da água através do banho a água que só vemos já foi para 85% uma parte da luz outra pela audição das leituras e de vários outros contatos como abraço etc. Segundo a espiritualidade sobra em média 5% para extrairmos do alimento que mastigamos que trazemos pelo sistema digestivo vocês sabiam desta? E ainda mais a quase totalidade da energia extraída desses alimentos é extraída aqui nesta região e não no estômago então a quase totalidade da energia vital a energia que gera e nutre e ao mesmo tempo organiza e mantém a vida é extraída na mastigação e se não tivermos a paciência de mastigar e ao mesmo tempo mentalizar o corpo que nós queremos construir porque as enzimas mediante esses pensamentos esse sentimento esse desejo ou essas intenções são criadas na mente as ordens e a partir das glândulas salivares acionadas formam-se esses elementos antipsíquicos agora em elementos químicos que são hormônios que vão orientar os alimentos que vão entrar em nosso organismo mas quando estamos mastigando segundo vários autores que estudam alimentação e principalmente a vibração dos alimentos e principalmente a nossa conduta vibracional que Leão Deni na obra o problema do ser do destino e da dor já naquela época identificando este mecanismo ele narra que a vibração de um pensamento de uma palavra acrescenta o eu de uma emoção de um sentimento de uma conduta nós expulsamos foi a palavra que ele usou tudo que for contrário e atraímos tudo que for semelhante e quando percebemos essa realidade ao invés de comer muito para quem come um quilo em média se selecionar 100 gramas nós vamos ter a mesma saciedade o corpo vai ficar melhor nutrido vamos comer o mínimo e fazer o máximo porque Allan Kardec como médico também detectou e anotou em obras póstumas o excesso de alimento causa a enfermidade e após os cientistas da Alemanha do Instituto Aeroespacial de Stuttgart comprovarem que a água é um ser vivo que assimila o que nós pensamos assimila também o que nós sentimos o que nós falamos e o que nós fazemos e como disse das outras vezes na água existem seres com um milésimo de milímetro com instrumento de nutrição de locomoção com músculos nervos instrumento de percepção e com a força e a velocidade de um cavalo a galope persegue a sua presa ou seu almoço nos abismos de uma gota d'água sabemos ao mesmo tempo que uma gota d'água tem mais de nove trilhões de átomos se nove trilhões de átomos formam em média uma gota d'água cada átomo é um aglomerado de forças vivas mas vamos só dar um exemplo bem simples se a água não entrar em contato com a estrutura do ar e principalmente com a estrutura da luz ela perde sua vitalidade muito rapidamente e um outro cientista Masaru Emoto no Japão ele não só investigou e comprovou que a água mesmo poluída ao receber o contato de uma palavra amorosa um gesto de gratidão uma palavra de amor ou uma oração mesmo estando poluída ela pode formar cristais que segundo ele são encarregados esses cristais de conduzir a força vital para dentro do nosso organismo e ele chegou ao ponto de colocar uma frase na garrafa d'água e a frase transmitia a ordem que mudava a estrutura da palavra sabemos que isso ocorre quando magnetizamos a água mas antes de eu falar da água magnetizada que vai ser o mais fácil para ajudar nesse processo e eu pergunto a vocês que amam a Deus porque disseram que acreditam e agora com certeza também o amam incondicionalmente não é isto? e sabe que tudo que existe em qualquer frequência estado ou dimensão da vida são expressões de Deus então se disser que ama a Deus e chutar um cachorrinho estão mentindo para si mesmo ou são mentirosos se disser que amam a Deus e odeiam seu semelhante estão mentindo também então quando nós chegamos a esse estágio ou a esse estado de consciência nós vamos aprendendo a pensar no que pensar mas o que eu quero dizer se por amor a Deus vocês aceitariam agora sem pensar quem reencarnaria agora no reino mineral ou no vegetal para ajudar os nossos irmãos que estão na retaguarda você não vale é porque ela foi a luz que iluminou a minha vida que sem essa luz que apareceu na minha vida eu já teria desencarnado ela que me apresentou a doutrina dos espíritos como mecanismo para que eu chegasse ao processo de autocura porque ela já acreditava nisso antes de me conhecer e quando ela falou para mim na possibilidade de eu voltar ao reino animal eu já briguei com ela quase separamos e depois ela foi devagarinho e mais tarde sugeriu que poderia ser no vegetal mais tarde no mineral e o dia que eu aprendi a magnetizar a água eu percebi que eu estava reencarnando parte da minha consciência na estrutura ou no núcleo de um átomo que faz parte da molécula de água porque é isso que acontece quem voltaria? ninguém? tem pelo menos um parabéns para você você deve ter lido cartas de uma morta Maria João de Deus mãe de Francisco Cândido Xavier que narra que os seres encarregados de executarem os decretos do altíssimo retornam ao reino mineral ao reino vegetal e esses enos essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas pela mente desses luminários porque é isso que fazemos na hora da magnetização da água gente se eu quero magnetizar a água eu vou pelo menos desejar exteriorizar o que eu tenho de mais nobre as minhas virtudes e segundo André Luiz quando essas virtudes atingem o campo mental a mente elas transformam em fluidos e esses fluidos segundo Emmanuel na obra Seara dos Médiuns formados pelas imanências da minha consciência e pela interação com os princípios inteligentes que formam o oceano de fluidos que está fora eu vou enriquecê-los com esses valores os que estão fora porque eu vou gravar neles as minhas virtudes e nós vamos voltar juntos para o reino mineral onde estava Jesus antes de vir nos visitar vocês já pensaram nisso porque segundo Ramatiz ele gastou sete mil anos para chegar até nós para vestir essa mesma roupagem será que ele tinha a forma de humano onde ele estava já pensou e eu não vou falar o sacrifício mas o trabalho que deu para ele vestir a mesma roupagem que a nossa quando nós pensamos segundo Kardec porque o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo conforme o livro dos médiuns no item 76 nós estamos fracionando a nossa consciência porque o espírito é como o sol sem que esses pedaços se dividam porque permanecem conectados por laços indestrutíveis e a semelhança do sol nós vamos enviar frações por meio do nosso pensamento para o campo mental e esse pensamento vai criar forma ou tomar forma e criar vida no contato com as emoções com os sentimentos e com a matéria do entorno e quando nós pensamos na saúde do corpo esse pensamento consegue viajar quando é fotografado pelo perispírito segundo Kardec telegrafado na direção do corpo biológico e quando atinge o campo físico receptado pelos neurotransmissores no sistema nervoso transformado em hormônios na intimidade das glândulas endocrínicas no sistema endócrino ou endocrínico viajando pela corrente sanguínea vai aportar-se na intimidade de nossas células mas a maioria de nós não queremos saber que o nosso corpo físico o máximo 30% é constituído de células em média 70% um pouquinho mais é construído de vírus ultra vírus vermes micróbios que sustentam o nosso corpo e por ignorância achamos que esses são esses seres que causam as enfermidades e não são Pietro Baldi na obra A Grande Síntese obra esta que Emmanuel deu a sua opinião dizendo que se trata do evangelho da ciência com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e restaurar todo o messianato do Cristo no planeta Terra então quando ele começa a nos mostrar que os fatores psíquicos a sua importância na terapêutica ou na terapia são essenciais porque quanto mais matarmos os vírus os vermes os elementos que sustentam o nosso corpo segundo Ramatiz na obra sob a luz do espiritismo mais doenças teremos e eu percebo que a cada dia porque este mês no dia 27 completo 18 anos e em 18 anos só tomei medicação uma única vez pelo processo cancerígeno que me obrigou mais uma vez a extrair um implante e por mecanismos de desequilíbrio da minha fala tornei a bactéria que estava sendo gerenciada pelo meu organismo para proteger em elemento agressivo que comeu a estrutura do osso desde a base do dente até a base da mandíbula em poucos dias e para extrair e fazer a raspagem do dente praticamente sem anestesia porque não pega e a reconstrução porque eu assumi um compromisso comportamental e segundo a orientação dos meus benfeitores do doutor Guerra Fábio Guerra em São José do Rio Preto doutor Alberto Elias e eles acreditam na possibilidade e a maioria dos médicos na sua área não acreditam os profissionais da odontologia e nós queríamos recuperar a altura óssea e a espessura também e com o auxílio deles a gengibre foi toda destruída pelo tamanho da cirurgia a gente tivera que fazer alguns arranjos com a película por exemplo para fazer o molde onde nós íamos formar o osso a partir do sangue e a mentalização da altura e a espessura foi reconstruída a estrutura óssea em dois meses e nós temos as provas da radiografia antes as fotografias que nós temos e a radiografia panorâmica após dois meses então nós temos a capacidade de destruir o nosso corpo reconstruí-lo em tempo muito rápido a depender de como nós agimos esta água se quisermos transformá-la num potente medicamento além do processo de magnetização que é um mecanismo natural em cada um de nós segundo o espírito miramês se compreendermos que Jesus e os demais governantes do sistema solar encontram-se ou reúnem-se na intimidade do sol para tomarem as decisões para toda a vida em nosso sistema solar tivermos a certeza que Jesus e os demais governantes estão lá e são eles conforme Ramatiz e Augusto Paiva na obra Jesus e a Jerusalém renovada e em veleiros de luz que abastecem o sol com as suas poderosas mentes assimilam a força do evangelho da mente cósmica e transferem para as outras fontes captadoras até chegar em nossa mente então bastaria olharmos para o sol acreditando em Jesus e no evangelho que está na luz segundo Caena o evangelho que está na água mentalizar o que gostaríamos colocar a água em contato com o ar porque o ar vai estar atravessando porque ele vai estar bem revitalizado principalmente pela manhã os raios do sol também vai visitar a estrutura da água e de acordo com a mentalização o desejo de cada um além da magnetização que vai acontecer enriquecida pelos elementos do evangelho do Cristo que está na estrutura do ar que está na estrutura da água não só o espírito emana informa-nos que o evangelho está em nós em nossa consciência como o espírito Sheila o evangelho está em todos os reinos Caena o evangelho está na água nas avens nos peixes Miramês e Bezerra de Menezes o evangelho está em toda a natureza quando entendemos dessa realidade sabedores que mais de dois terços do nosso corpo é água e Allan Kardec mais uma vez sabendo disso se nós podemos alterar a estrutura da água que está fora porque podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença nós podemos também alterar a água do nosso organismo conforme está no livro dos médiuns do item 126 ao 131 mais exatamente 130 e 131 quando compreendemos que somos um multiverso estamos como uma fração desse multiverso como almas encarnadas com a incumbência de governar conscientemente a nossa realidade mental perispiritual física gerenciando melhor os instintos os automatismos aprimorando as sensações sublimando as emoções enriquecendo os sentimentos construindo estados de inteligência para a expansão da nossa própria consciência vou bem na câmera lenta somos a síntese de todas as nossas vivências o espírito os bilhões e bilhões de informações somos um ponto dessa autoconsciência pura aqui o superconsciente que tudo sintetiza um ponto dessa autoconsciência pura somos nós a alma encarnada segundo Joana de Angelis na obra o despertar do espírito na obra o ser consciente também e se nós estamos o consciente o subconsciente que é uma fração do inconsciente um oceano que está em torno do superconsciente as suas conquistas não aprimoradas então o que há de mais nobre nesse sub nesse inconsciente foi separado para gerenciar a atual realidade com o objetivo de ser aprimorado então o subconsciente gerencia o universo psicofísico sem a nossa interferência de seres que está no comando do consciente o que eu estou pensando o que eu estou falando agora com vocês eu estou usando o meu universo consciente o que eu conseguir fazer no consciente pensando sentindo falando e agindo eu reprogramo os meus automatismos por exemplo antes eu tomava água já passou já engoli e pronto hoje mastigamos os líquidos e bebemos os sólidos muito diferente não é isto? porque hoje eu sei que mais de 35 milhões de pequenas glândulas gerenciadas pelas enzimas pelos meus pensamentos e sentimentos tornados tangíveis vão entrar em contato com o evangelho com a essência da consciência que gerencia a água a energia vital energia que organiza e mantém a vida e ao mesmo tempo com elementos que gera e nutre a vida que está na água um dos elementos mais sensíveis que eu conheço em toda a natureza que assimila numa velocidade espantosa em meio segundo eu posso transformá-lo no mais potente medicamento ou alimento só que em meio segundo eu posso destruir também então quando nós vamos compreendendo essa realidade então no automatismo eu apenas viraria uma garrafa dessa se estou com sede porque não sei que a sede está aqui penso que a sede está no estômago não percebo que a saciedade também está aqui penso que a fome está no estômago e quando eu atendo esse setor mais ou menos tantos minutos em contato com o alimento ou com a água todo mundo se acalma porque o energismo a força vital da água dessa estrutura são assimilados pelas frequências do campo ou do corpo vital entrando em contato direto com a energia vital da água e já repassando essas vibrações não para alimentar o físico mas já para alimentar as nossas emoções os nossos instintos sensações os nossos sentimentos a nossa mente e até a nossa consciência a depender do que está nessa água a parte mais densa que vai viajar para o estômago essa sim vai trabalhar nas células do corpo na parte mais periférica quando temos essa consciência fica fácil porque se um médico que desconhece que não existe nada estático insensível quando ele desconhece ele pensa que é possível criar um placebo por exemplo de eu conseguir enganar você então eu esvazio uma cápsula jogo fora o conteúdo coloco lá açúcar ou farinha de trigo com a intenção de aliviar a sua dor só de eu ter esse projeto esse processo segundo os médicos os cientistas os pesquisadores da física quântica eu já transformei o açúcar ou a farinha de trigo no medicamento que eu queria para aliviar a sua dor e você acreditou em mim e quando você acredita você potencializa o alimento o medicamento mediante aquilo que nós propomos porque você quer aliviar-se e eu quero aliviá-la eu faço uma parte com os agentes da natureza me assessorando e você vai fazer outra parte porque a maioria de nós não percebemos que a espiritualidade magnetiza sim a água sensibiliza para que ela possa obedecer mais rapidamente qualquer um de vocês mas em meio segundo vocês podem desmanchar tudo antes de tomar e colocar o que vocês estiverem pensando isso é um fato ou pode potencializar milhões de vezes o que foi iniciado e ao tomar a água a cura acontecer segundo Kardec instantaneamente porque a cura dá-se de duas formas segundo o médico o cientista o professor de medicina Allan Kardec pode já ter a vida a lesão física não é mais fibromialgia porque quando eu não sei do que se trata como médico as dores estão acontecendo mas não tem nada equipamento nenhum registra as lesões no físico então fibromialgia quando eu não consigo entender o que está acontecendo no físico eu estou percebendo certos elementos só que eu não conheço esses elementos ainda aí eu falo que é virose mesmo é isso que acontece no nosso meio seria mais honesto eu não sei está acontecendo aí como tem uma amiga que foi visitada por um dos oito cânceres mais recentes e dos oito dela o mais nervosinho que ainda não fora detectado como tratar esses oito colaboradores do Cristo para o nosso processo de aprimoramento então quanto mais soubermos acerca da nossa realidade dos nossos potenciais mais fácil fica esse processo porque quando nós pensamos frações da nossa consciência então vem para o laboratório mental para o nosso consciente porque eu desejei construir alguma coisa diferente eu entro no processo de oração porque André Luiz já nos ensinou que a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente é vibração energia poder poder vem do conhecimento a energia vem do cosmo entrando em contato a partir do conhecimento com essa energia eu transformo esse mecanismo em forças vibracionais e agora diferencia-se da prece a prece é isto poder energia vibração agora quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação então percebemos que orar é mergulhar em nossa essência e trazer para o consciente a nossa realidade íntima os nossos potenciais internos quando vinculamos a nossa mente através da prece com outras mentes trazemos o que nos falta por meio da inspiração para completar o que não sabemos e nesse círculo de permutas incessantes entre o nosso universo e outros universos nos quais batemos as portas para buscar as informações nós podemos gerar elementos para a cura definitiva do corpo segundo André Luiz para a transformação da alma que é a mínima parte e para a iluminação da consciência que é a totalidade vou baixar mais uma vez e ir mais devagarinho se eu quero eu penso André Luiz se eu pensar eu ajo se eu agir eu atraio e se eu atrair eu realizo e o desejo nesse cenário segundo ele é uma entidade tomando a forma correspondente ao que eu estou pensando se eu desejo curar o meu corpo construir uma nova realidade esse desejo é uma realização antecipada conforme ele narra na lição desejos da obra Sinal Verde e Emmanuel diz que imaginar é criar e essa criação agora no plano mental fatalmente vai eclodir no plano biológico Joana de Ângeles as ideias enobrecedoras os planos de futuras ações benéficas ideias e planos são portadores de energia equilibrante que recompõem que reconfiguram os complexos campos celulares harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade só ideias enobrecedoras e planos de futuras ações já tem esse poder e ela continua o indivíduo deve concentrar-se numa visão de equilíbrio transportar-se no tempo ver-se recuperado assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretendem concretizar que pretendem levar a efeito então perceba esse pensamento vai criar uma imagem imagem esta enriquecida esse pensamento essas ideias com as nossas intenções com os nossos sentimentos o teor vibracional desta imagem auxiliada pelos centros de força segundo André Luiz e esses chakras esses centros vitais a serviço da mente tem a capacidade de especializar as nossas células físicas ao extremo conforme está em evolução em dois mundos em cada chacra em cada centro de força em cada centro vital segundo Euripides Barsanuf existe um deus uma entidade orientadora e quando nós mentalizamos criamos esses moldes mentais todo o perispírito é reconfigurado instantaneamente com essas propostas e cada célula física tem uma correspondente no universo perispiritual que é uma exteriorização da própria mente e esta energia mental essas intenções chegam em nosso corpo por dois caminhos o caminho dos automatismos é aquele mente centros de forças camadas vibracionais do perispírito até chegar na camada mais simples que nós chamamos de modelo organizador biológico por meio do qual esses elementos vão sair das espaçonaves das portas dimensionais que nós chamamos de chakras e entrar nos canais de energias que nós chamamos de meridianos de nadis e vai aportar-se nos microcentros de energias que ligam cada célula cada molécula cada átomo do nosso corpo e adentrar no núcleo das células e alterar a estrutura do DNA o cronograma organizacional das células e a nossa parte de almas encarnadas e personalidades que estamos animando esses universos vai viajar mente perispírito cérebro físico glândula pineal sistema nervoso sistema endócrino sistema sanguíneo e vai aportar-se como hormônio no núcleo da célula para ser mais exato no plasma da célula não no núcleo agora e quando atinge o plasma de nossas células já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros órbens e vocês disseram que acreditavam em Deus não foi isso? então hoje não seria muito difícil conversar com as nossas células físicas conforme nos ensina Joana de Angeles com os nossos órgãos com perturbações enfermiças conforme ela nos ensina e Emmanuel também propõe falarmos do evangelho para os nossos órgãos que são vivos e educáveis então quando esta vibração chega no núcleo ou no plasma das células elas vão acionar as organelas eu poderia descrever todo o percurso mas o tempo não me permite desde os microtúbulos que recepciona até a construção da proteína mediante o que estamos nos alimentando e essas intenções esses desejos essas imagens mentais gravando-se no plasma no qual está mergulhado todas as organelas existentes nas células e a ordem também está gravada no núcleo da consciência da mesma no DNA conforme eu pensei conforme eu desejei conforme eu estou falando conforme eu estou agindo eu vou reconstruindo o meu cenário agora se eu pensar uma coisa e transferir para a água o poder de realizar a tarefa por mim não vai dar muito certo porque eu penso uma coisa e depois coloco a parte da água num copo que eu tirei da garrafa a maioria não está vendo que eu tirei mas não tomei não toquei no interior do copo se eu deixar aqui dificilmente alguém vai tomar se essa parte da água vier para o meu corpo e essa parte for descartada de qualquer maneira o que acontecer com essa vai refletir na outra que está dentro do meu corpo e uma única gota d'água segundo o Gibran contém todos os elementos dos oceanos uma única gota d'água e um único átomo dessas gotas d'água dessas moléculas todos os elementos da terra segundo ele um único movimento da minha mente e todas as leis da vida então qualquer coisa que nós formos trazer para dentro do nosso corpo quer seja um alimento qualquer coisa visando este processo de autocura porque de dentro para fora eu tenho a proposta e de fora para dentro a mão de obra especializada ou o energismo que virá auxiliar-me quer seja os fluidos desde os mais sutis até o fluido que nós chamamos de proteína animal que também é um fluido porque Emmanuel fala que os nossos corpos são fluidos semicondensados e se eu der a sequência o que penso sinto ou sinto conforme penso o que sinto falo não há dissonância o que falo faço porque se eu pensar em comer um alimento parte do alimento que eu coloquei no prato vem para dentro do meu corpo e parte é descartado de qualquer maneira o que acontecer com aquela parte vai refletir no que está dentro porque tudo que existe é conectado não tem como então para curar-nos é muito simples porque se eu mudar a minha postura mental a minha maneira de sentir porque o sentimento qualifica o que nós pensamos a palavra semeia o que foi pensado e sentido e as ações transformam em agentes de luz aquilo que foi semeado a partir desse comportamento qualquer coisa que estiver dissonante do que pensamos sentimos falamos e agimos não consegue mais entrar no nosso campo vibracional e qualquer coisa que for semelhante terá o campo de atração o imã para ser canalizado para dentro do nosso universo por isso pensem agora ou criem uma imagem mental do corpo físico universo emocional psíquico intelectual até chegar no ser espiritual visualizem-se ou apenas desejem só não esqueça onde vai usar o equipamento saudável então quanto mais nobre for a intenção quanto mais extensos os benefícios que nós vamos criar com o novo corpo com o novo comportamento com a nova proposta vou dizer apenas um dos casos que se beneficiou disso a pessoa estava com o fígado quase 100% comprometido entrou na fila do transpante gostaríamos de ter dito a ele que é possível reconfigurar ou regenerar todo esse órgão em pouquíssimo tempo mas ele já não estava acreditando nem em Deus nem em si mesmo nem em coisa alguma e dissemos a ele pelo menos agradeçam os familiares que vão autorizar quando um dos teus partirem a doação do órgão a você e agradeçam em especial o doador peça perdão para o seu corpo e apresente a sua proposta de transformação quando receber o órgão vivo ou melhor o órgão que vai substituir o seu que está morrendo e em fazendo isso quando chega o dia aprazado do transplante foi fazer o pré-operatório ou os exames que antecedem ele estava curado não tinha mais nada no fígado e se vocês duvidarem foi o primo do João Francisco o que começou a gravar os programas da Rádio Boa Nova conosco da TV Mundo Maior no início junto com Marco Aurélio então esses são fatos e poderíamos usar aqui duas ou três horas só para contar fatos de pessoas que curaram com esse mecanismo a medicina já está usando isto para recuperar Alzheimer Parkinson derrame cerebral estas visualizações Joana de Angeles e Divaldo falou-nos delas Divaldo se beneficiou delas curando-se de câncer foi desenganado do coração várias outras problemáticas reconstruiu o sistema visual com essas visualizações com esses diálogos amorosos que nos ensina Joana de Angeles não peçam que acreditam em mim só peçam que experimente isso na prática porque se hoje nós já estamos vendo médicos dizer já não está na hora e agora eu digo ou eu não digo isso foi um dos congressos recentes de fazermos as pazes com as bactérias ao invés de criar bombas para detoná-las porque o pai da medicina Hipócrates cunhou a frase há quase 24 séculos atrás que seu alimento seja o seu único medicamento hoje a ciência prova que nós podemos alimentar com o pensamento com os sentimentos com as palavras com as atitudes porque quando agimos nobremente nós ficamos em estado de êxtase até esquecemos de nos alimentar fisicamente quando lemos uma boa leitura ou quando fazemos uma boa leitura principalmente em voz alta como nos ensina Joana de Angeles a mente se enriquece as emoções se acalmam e os potenciais são estimulados para gerar progresso peço a força suprema do cosmos Deus ao seu emissário que escolheu-nos e disse que nenhuma das ovelhas que foi confiada a ele se perderá nosso Senhor Jesus Cristo que a bússola que ele nos deixou o Evangelho com essa força que gera e nutre a vida com essa lei que organiza e mantém a mesma possam estas potências cósmicas iluminar-nos com o saber para que nós nos libertemos com o nosso reto viver muita paz muita paz muita luz muito obrigado a todos a todos Obrigada.